Já começa trazendo esse registro do domingo. Domingo violento no trânsito aqui da nossa capital, dois acidentes graves tiraram as vidas de um ciclista e de um mototaxista na Avenida Poti, na Grande Santa Maria da Codipe, Zona Norte. O mototaxista perdeu o controle do veículo e foi arremessado por cerca de 30 metros, enquanto o ciclista de 67 anos foi atropelado por um carro. Quem acompanhou essa fatalidade de perto foi o nosso repórter Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. A Avenida Poti, Zona Norte de Terezinha, aqui já na região da Grande Santa Maria da Codipe, um homem identificado como Sidney, ele é trabalhador mototaxista. Segundo as informações, ele estava seguindo em direção à sua residência. As informações iniciais é que ele teria perdido o controle da sua moto e batido na região do meio-fio, fazendo que ele fosse arrastado pelo chão por pelo menos 30 metros. Sidney, infelizmente, teve morte no local. Várias fraturas perucou. Aqui no local, já os militares do 13º Batalhão, que fazem o controle do trânsito e também o instalamento do local para a chegada da perícia criminal, para que ela possa, juntamente com o policiamento de trânsito, realizar a perícia e chegar à conclusão em relação aos fatos que tiraram a vida deste trabalhador. Esse mando taxista, como eu já falei, o Sidney, que perdeu a sua vida neste trágico acidente nesta noite de domingo, aqui na Avenida Poti, Zona Norte de Terezinha. A nossa equipe encontrava-se no primeiro acidente na região da Santa Maria da Codipe, quando fomos acionados por populares, que aqui na entrada do conjunto Edgar Gaioso, já havia um outro cidadão estendido ao chão. Segundo os relatos, aparentemente já sem vida. As informações que o senhor, identificado como Francisco das Chagas, de 67 anos de idade, morador da região da grande Santa Maria da Codipe, estava indo para a sua residência aqui pelo acostamento da via. O mesmo estava de bicicleta, quando ele teria sido colhido lateralmente por um carro modelo clássico de cor preta. Durante a queda, ou até mesmo com impacto com o carro, o senhor Francisco, de 67 anos de idade, acabou falecendo. O proprietário do veículo ainda foi até o hospital Mariano Castelo Branco. Lá ele acionou uma equipe do SAMU que veio até o local do acidente. Chegando aqui, eles constataram que o mesmo encontrava-se sem vida. Os policiais militares do 13º agora estão aqui resguardando o local para o recolhimento do corpo junto ao IML, para que seja feita a perícia juntamente com a polícia do trânsito. Vários familiares já se encontram aqui no local, familiares que inibiram que o cidadão que ocasionou o acidente ficasse no local. Ele informou aos militares que após ir até o hospital Mariano Castelo Branco, ele retornou até a cena aqui do acidente, mas quando chegou, vários familiares já se encontravam exaltados. Então ele, para resguardar a sua segurança, acabou se retirando do local. Agora, aqui, eles esperam a chegada do IML para que o corpo seja levado e posteriormente liberado para todos os rituais fúnebres. Os populares nos informaram que esse cidadão de 67 anos, ele vinha passando aqui de bicicleta quando foi colhido por um veículo preto, cacique. E a pessoa que escolheu ele, que fez ele vir a óbito, ainda tentou prestar socorro. E foi até o hospital Mariano e pediu apoio ao SAMU, para o SAMU vir ao local. E o SAMU veio e constatou o óbito. Mas como essa pessoa, segundo informações populares, esse rapaz do classique preto, quando ele voltou ao local, ele viu que estava muito aglomerado, com muitos parentes dele revoltados, ele ficou com medo, ficou com receio de ficar e ser vadiu do local. Dois acidentes registrados nesta noite de domingo, na mesma avenida, aqui na Avenida Potim, na Zona Norte de Teresinha. E é mais um, aqui você acompanha pela Agência Porta, ponto 50, para a TV, na Pena 10. Grave registro do final de semana, esses acidentes que levam muitas vidas. Esse não vai ser o primeiro dessa edição, infelizmente, porque o final de semana sempre traz isso. Aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã, vidas que se perdem por conta da violência no trânsito da nossa capital e do nosso estado.